O primeiro simpósio de patrimônio cultural, memória e educação de Santa Catarina é promovido pela Universidade Federal em parceria com o Laboratório de Patrimônio Cultural da UDESC e a Escola do Legislativo. O evento tem como objetivo debater, mapear e divulgar pesquisas, experiências institucionais, práticas de preservação e políticas públicas acerca do patrimônio cultural do Estado e outras regiões do país. É um tema que carece de discussões e de reflexões e o evento se propõe a isso, a reunir os profissionais que atuam e debatem a temática no Estado. A palestrante Márcia Chuva, professora da Universidade do Rio de Janeiro, destacou a necessidade de investimentos em políticas públicas voltadas para a preservação do patrimônio histórico e cultural para a construção da cidadania. Eu acho que existem políticas muito diversificadas relacionadas ao patrimônio cultural que atendem interesses muito diferentes. Podem ser interesses até mesmo de grandes empreendimentos imobiliários, interesses variados. Então, eu acredito que na área pública, as políticas de patrimônio cultural devem estar voltadas para a construção da cidadania, como eu digo, e nessa luta de interesses que esse predomine, que esse seja priorizado. Amanhã, o seminário terá sessões temáticas com apresentação de trabalhos no Palácio Cruz e Souza, Casa da Memória, Fundação Badesc e Teatro da Armação. O evento é aberto ao público. O primeiro simpósio de patrimônio cultural, memória e educação de Santa Catarina foi promovido pelo Grupo de Pesquisa Patrimônio, Memória e Educação da Universidade Federal, pelo Laboratório de Patrimônio Cultural da UDESC e pelo Grupo de Trabalho Patrimônio Cultural Sessão Santa Catarina. O evento teve o apoio de várias instituições e órgãos públicos, entre eles a Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo. Em dois dias de encontro, cerca de 250 alunos, professores e pesquisadores participaram de conferências, do lançamento de publicações e mesas redondas, que abordaram as experiências e as políticas e ações necessárias para a difusão do patrimônio cultural. O evento reuniu participantes de Santa Catarina e outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo. Todas as discussões foram muito profícuas, um público bastante presente, bastante atuante, todas as atividades aconteceram com êxito. Então, a gente compreende que o evento cumpriu o seu objetivo, que era trazer o público para discutir a temática, e a gente encerra com a expectativa de que a gente consiga, a partir das discussões aqui, fomentar novas reflexões, novas pesquisas e novas ações acerca do patrimônio cultural. Durante o simpósio, foi elaborada e aprovada a Carta de Florianópolis sobre o Patrimônio Cultural de Santa Catarina. O documento propõe sugestões para a área, como a realização de uma campanha de valorização dos arquivos públicos municipais e a disponibilização de recursos físicos, técnicos e financeiros para que o arquivo público do Estado esteja disponível à população. O simpósio encerrou com uma conferência ministrada pela professora e doutora Silvana Rubino, da Unicamp de São Paulo. O tema de discussão foi a relação entre o patrimônio nacional e o patrimônio da humanidade. O que eu quero discutir é quais são os impasses do patrimônio no momento de turismo, de globalização, de mundialização da economia, como é que fica essa dimensão da cultura. Apoio